Félix Raposo, presidente da Onix Colchões, aqui no nosso especial Equipo Hotel. Sextuagésima primeira edição dessa feira que atende o setor de hospitalidade aqui do nosso país. Félix, o que faz o colchão da Onix ser o melhor colchão para atender esse setor hoteleiro? A primeira coisa que nós sempre tivemos, questão até de capricho, é a qualidade do nosso colchão. A qualidade, a aparência, a durabilidade, isso sempre foi o princípio do colchão Onix. Mas vocês facilitam a vida dos hoteleiros, isso que é muito importante também, porque vocês têm módulos que são possíveis de você ter o próprio uma cama sem ocupar espaço no apartamento. É, nós fizemos, desde a década de 90, nós fizemos uma revolução na indústria de hotelaria. Antigamente você via em todos os corredores, cama de ferro sendo nos corredores para ser a cama substituta. Hoje nós criamos a cama articulada que fica abaixo do box. Então, nós economizamos, fizemos uma parceria com os hoteleiros, economizando para eles a parte de armazenamento e de transporte de camas reservas, ficando no próprio apartamento. Isso deu justamente uma condição limpa nos corredores e satisfação para o hóspede. Hoje nós temos muitos fabricantes de colchões no Brasil, o Félix estava me contando, você falou de um número de 20... Já chegou a 28 milhões de colchões, hoje são 17, nem 17 milhões, só que o faturamento cresceu 38%. Então, isso vem mostrar a inteligência presente, a qualidade e a durabilidade, porque os colchões estão durando mais. Exatamente, isso nós devemos, justamente, que nós somos talvez um das poucas, poucos países do mundo que temos, como é que se chama, o Inmetro fazendo justamente com que façamos só colchões de qualidade. Nossos colchões hoje são normatizados. Nos países, o mercado impõe, aqui no Brasil, o que era imposto era o preço, hoje não, o mercado é imposto pela qualidade. Vamos deixar o QR Code que está aparecendo aqui, pegue a sua câmera, acesse para saber todas as informações de como adquirir os colchões da Onix através do departamento comercial, que estará lá preparadíssimo para lhe atender. Por quê? Porque as soluções são inúmeras devido à experiência que vocês têm, porque vocês passam a fazer até uma consultoria, uma mentoria quando chega na compra dos colchões. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nossos representantes de hotelaria são técnicos e, além de tudo, eles não só vendem só o colchão, eles vendem tudo que é cama, mesa, banho, material de limpeza, tudo. Então, eles estão constantes dentro do hotel, porque, queira ou não queira, um colchão dura entre 8 a 10 anos, no hotel chega a durar até 20. Então, eles não podem sobreviver só pela venda de colchões, eles têm que vender na manutenção de cama, mesa e banho, de material de limpeza e uma série de coisas, tá entendendo? Por isso que o vendedor de hotelaria é um vendedor técnico e múltiplo. Então, entre em contato com o Departamento Comercial da Onyx para que você possa ter no teu hotel, na sua pousada, um atendimento técnico no Departamento Comercial da Onyx. Não tenho dúvida. Agradeço a vocês a visita e sempre um bom papo que nós sempre trocamos. Félix Raposo, que é o presidente e fundador da Sosimol com a marca Onyx Colchões. Muito obrigado. Obrigado, João. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado.